Ferdinando! Ferdinando! Bonito, né, Ferdinando? Bonito, não. Belíssima. Mas hoje eu tô destruída. Não tripudia, dona Zou. Eu tô falando é disso aqui, Ferdinando. Vocês comeram o que quiseram. Largaram tudo imundo, lá. Sabia que deu rato aqui? O que você me diz disso? Isso é coisa da Thalinha, cubana, tá? Da Alejandra, tá, meu amor? Que se entupiu de chocolate a noite inteira. Falei pra ela, daqui a pouco não vai estar cabendo nas roupas. Quer dizer, então, que a Alejandra trabalhou pra você a noite toda? Ai, dona Jo, não tô a fim de falar sobre assuntos aleatórios, assuntos supérfluos, tá? Eu tô aqui tentando proteger com a vida o que sobrou da minha grife. Olá, hola. Olá, que tal? Olá. Ferdinandito. Eu preciso falar contigo. Eu preciso falar contigo. Mira. O que é isto? Estou precisando falar seriamente contigo sobre o que está acontecendo aqui. Ai, muito linda, bilingue. Isso não é meu. Ah, não? É de quem, então? De um amigo, de um amigo, de um amigo. Amigo, de um amigo, de um amigo, francamente. E eu achei que ia ter um ano sabático no Leblon. Lá vou eu limpar a sujeira de vocês. Ah, francamente. Sim. Ferdinandito, fala comigo. Lembra de mim? Sou eu, seu cubanito do coração. É lógico que eu lembro, né? O cubano que acabou com a minha grife. Para com isso, Ferdinando. Eu estou aqui para falar sério. Uma conversa madura. Perdona-me. Perdoar? Prefiro casar com a Teresinha, tá? Não. Ferdinandito. Mas que é o melhor amigo. Best friends forever. Eu te perdoo. Até porque não tem motivo nenhum para te odiar. A gente se adora há anos, né? Já é a segunda temporada que você trabalha aqui e a gente se ama. E até porque a gente nem mandou essas roupas furadas também para as influencers, né? Ninguém viu isso. Tá ótimo. Ai, carajo. Mais ou menos. Peraí, não me disse que você mandou essas roupas ruídas para as influencers digitais? Está bem, não digo. Pero eu mandei. O que você fez, cara? É que eu sou muito eficiente. Muito eficiente. Eu sou tão eficiente que eu não mandei apenas para as influencers. Eu fiz mais um pouquinho. O que você fez, Alejandro? Eu queria te fazer uma surpresa. Então, você já conseguiu os endereços das pessoas que você ama. Minha santa-sera. Deixa eu me preparar. Fala, para quem você mandou? Eu mandei para Sandy. Para Ivete. Você mandou para Rafa Kalimann. Você mandou para Faslane. Você mandou para Boca Rosa. Aham. Aham. Você mandou para Manuga. Vaze. Vaze daqui, cara. Vaze. Vaze daqui. Eu não quero mais te ver. Eu também mandei para Sua Majestade. Me diz que você está falando da Rainha Elizabeth. Não. Eu mandei para Chucha. Estou toda cagada. Como assim você mandou para Xuxa, cara? Sai daqui. Sai daqui agora. Você está demitido da minha vida, tá? E da minha grife. Não. Não, você não pode me demitir. Porque eu me demito antes. Adeus, Ferdinando. Adeus, Alejandro. Adeus. Ajude-me. Não quero mais falar. Pense em mim. Adeus. Por quê? Porque hoje sou eu que não quero mais você. Por isso. Bora. Esqueça no rosto. Meu nome está capra. E siga seu rumo. Não consigo compreender. Bora. Esqueça nos olhos. Meu corpo. Meu beijo. E todo o meu mundo. Está mentindo? Não consigo ver. Esqueça que eu vivo. Está tudo acabado. E não se sorprenda. Aplausos, gente. Porque a gente está na Globo. Esqueça de mim. É o melhor para esquecer. Você tem experiência.